E aí galera beleza? Vou dar a dica definitiva de moto boa, que tem um preço bom, é a Phaser 250, aquela mais antiga, por exemplo a minha, é ano 2015, eu sou motoboy, rodo com ela de 100 a 250 km por dia, hoje mesmo rodei 230 km. Um tanquinho de 19,5 litros, se eu não me engano, 19,4, faz comigo em média de 30, vamos dizer assim, 29 a 32 km por litro na gasolina, seguro pela Suhai, furto e roubo somente, paguei 440 reais anual, peça barata, a relação tem, Por 100 reais trocada, 110 reais trocada, baratinha, o banco não é bipartido, ele é interiço, então é um banco confortável demais, 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 é uma moto com Prolink, não é mola, então assim, garupa, pra garupa é a moto mais confortável. Eu já tive 12 modelos de moto, já tive Bandit, GES 500 e muita, muita moto. A moto mais confortável até hoje que eu tive foi a Phaser 250 e cara, eu indico demais uma Phaser 250, aquela que não tem o banco bipartido. Dos modelos anteriores, esse modelo que está sendo vendido agora. Concordo. Vocês não vão se arrepender e acha assim, em condições muito boas, entendeu? A única porém é que não tem o freio ABS, mas eu tenho bastante prática, então acaba equilibrando o negócio, mas às vezes faz falta. Então, dêem uma olhada, olhem com carinho isso daí, é um motor 250, muito bom, econômico, a outra que eu tive rodei 120 mil quilômetros e vendi perfeita, agora essa com 67 mil eu tive que trocar o rolamento de baixo no motor, mas, pô, uma moto aí de quase 10 anos, né? Mas, eu abri e o mecânico abriu, né? O motor inteiro, cara, 67 mil quilômetros o cilindro estava impecável, o cilindro estava 100%, ele falou, olha, esse cilindro aqui está perfeito, ele me mostrou cilindro, pistão, tudo, tudo impecável. O único porém foi o rolamento que travou, mas aí eu troquei, paguei 600 reais, 600 e pouquinhos reais ele abriu inteiro. Trocou o rolamento, me entregou a moto perfeita, eu estou rodando aí até o talo, então, olhem com carinho esse modelo aí, para mim é a moto definitiva para a cidade, melhor moto para a cidade que tem. Rodrigo, muito obrigado pelo relato, você falou, você só falou verdades, tá, verdades absolutas, e ainda vou complementar aqui o Gabriel Matheus que falou aqui, fez a Mini XJ, é isso aí, além de linda, é equilibrada, eu fiz um vídeo aqui no canal com uma moto 2012, que é a mesma, o mesmo modelo, que tem um farol tipo diamante, maravilhosa, super equilibrada, ela tem muito conforto, porque não é o banco bipartido, ela perde um pouco para essa phaser nova em relação ao consumo, porque ela é mais pesada, né, e ela não tem ABS, mas de resto, galera, ela é muito mais durável, ela é muito mais confortável, a ciclística é muito melhor, tá, o visual é para a época, e como falou Rodrigo, ainda dá para achar boas unidades, e é uma moto excelente, e dura muito, dura muito, tá, Rodrigo, obrigado pelo seu relato, concordo com tudo que você disse, tá, feliz quem tem essa phaser. Tchau, 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 tchau.